E com também o problema do Casimiro, é o time do jogo passado. Temporada conturbada na Alemanha, não era o que ele esperava. Algo... Pra ganhar vantagem na velocidade. Vai você, Luiz. E olha a resposta de Senegal, bola longa. Bola longa aqui na direita. Saro, cruzamento, olha a chance. Mané dominou. Desaponta caminhos, é por aí. Lá vem Mané, tentando uma resposta imediata da marcação do Ayrton Lucas. Saro é um jogador forte, consegue um cruzamento. Dialou. O jogo tá bom, hein? E esse é um ponto de observação no setor defensivo. Ele já chega praticamente pra um bote. De mano a mano pra beirada também tem dificuldade. Ele é um jogador muito... Impedimento, mas não aluno o erro dele. Que pênalti não foi. O impedimento também. Jogo bom, hein? Jogo bom. Jogo frenético. E muito aqui também. Grande, forte. Pede o Bruno Henrique, né? Dialou, quase o toque passou. Militão. Vini. De novo o Edermito na segunda trave. A bola vem pra entrada da pequena área. O chute de primeiro. É de Senegal. No jogo aéreo a bola sobra. O corte ficou curto. Joelinho foi preciso, forte. Habib Dialou. Soltou a bomba. Diferentes pra você. Um a um. Vem com o Saro. Toque no meio pro Dialou. Mané. Saro. Faz o toque pra entrada da grande área. Mendi. Vinícius Júnior. Deu um presentaço. Deu um presentaço. Saro. Mané pediu. Saro bateu. Lucas Paquetá. Marquinhos divide. Jão aí, por exemplo. Aí foi um passe errado, inclusive. Não foi nem perda de bola, né? Vinícius. Começando a primeira trave na pequena área. Paquetá com a sobra. Bateu. Não teremos alteração também na seleção africana, mas eu confirmo já já. Valeu, Brizola. Com a bola dominada, encarando toda a marcação brasileira. Passa errado pro Vini. A resposta de Senegal é interessante. Bola na entrada da grande área com o Dialou. Ajeitou. Driblou. Dialou. Prendeu. Sadio Mané. Tem cruzamento na segunda trave. Olha o toque pro Dialou. Vida o Marquinhos. De novo a marcação pelo lado esquerdo. Não encaixou. Nem aí pelo centro. Mané teve todo o tempo de fazer a construção da jogada. Olha a sobra. Defesaça do Ederson. Mané. Ajeitou. Chapou pro gol. Tirou a bola do Ederson. É gol de Senegal pro Mané. Primeiro a defesa do Ederson. Na sequência o toque pro Mané. E vejo que ele... Tirando de Ederson. É mais um gol de Senegal. Agora Brasil. Um set... Cruzamento na segunda trave. Outra tentativa no jogo aé. E esse Lucas Paquetá. Acelerando pelo meio. Levando uma trombada. Tem falta... Vez no capitão Colibali. Bola pra entrada da grande área pro Dialou. Não dominou. Ficou... 123. E contendo. Rabib Dialou. Vamos lá Brasil. Tem de botarem o Neymar fora da caixinha. Tem que estimular. De muito potencial. Mas de grande diferencial. É um desequilíbrio. Só ele. Só em campo Brizola. Brizola. Brizola.